Como, assim, eu vou definir, então, a intensidade, a frequência, se eu vou fazer o EMT profundo, a teta burst, intermistente, contínua, eu vou encaminhar esse paciente, pensando no clínico, aqui o nosso Bip Prime tá no consultório, ele manda pra, por exemplo, EMT, ele tem que descrever, ó, tem que ser teta burst, senão isso fica a cargo do colega que faz, dá uma luz pra gente aí, Brunoni. Eu acho que conforme as pessoas estão entendendo mais sobre a estimulação, os colegas já começam a falar sobre os protocolos, né, mas de maneira geral, aquele protocolo padrão que todo mundo começa é a estimulação em alta frequência sobre o córtex dorso-lateral pré-frontal esquerdo, é 120% do limiar motor, 3 mil pulsos, 20 minutos, e durando 3 a 6 semanas, tá? Então, isso de limiar motor, número de pulsos é um detalhe mais técnico, mas o que eu acho muito importante ressaltar é, primeiro, que parece estar cada vez mais associado, quanto mais sessões, melhor. Então, de novo, a ideia da dose-resposta. Isso começa a justificar a gente falar desses protocolos acelerados. Quer dizer, você não precisa fazer 10 vezes por dia, né? A definição do protocolo acelerado é mais de uma. Você pode fazer duas vezes por dia, três vezes por dia, e aí, em vez de ter que fazer 30 sessões em cinco, seis semanas, pode ser feito em duas, três, né? E isso vai fazer com que o paciente tenha uma resposta melhor. Tem um debate se seria mais rápido também, ou se você só tá entregando mais, mas a curva de resposta vai ser a mesma, tem um debate em relação a isso, mas de qualquer forma a gente vê que é melhor pro paciente. Uma grande dificuldade dele é ter que ir todos os dias pro consultório fazer a estimulação. E aí umas pequenas variações. Então, depressão com ansiedade, a gente opta por estimulação de baixa frequência à direita, que é um protocolo mais inibitório. Bipolar, também, especialmente tipo 1, baixa frequência à direita.